E aí pessoal, e parece que o presidente Romildo entrou em campo, decidiu e deu o caminho. Era isso que a gente esperava, mas foi firme o presidente do Grêmio. César Cidade Dias, só falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Lembrando, a oportunidade está aqui no link abaixo, você aprende passo a passo tudo sobre trabalhar home office e buscar uma renda de mais de 4 mil reais com investimento de 67 reais. Nos dias de hoje, uma renda extra é de fato muito importante. Presidente Romildo Bolzã conversou com a redação, com a editoria, com os jornalistas do grupo RBS e definiu a polêmica pós-grenal. Por quê? Depois do grenal, vamos lembrar, Renato Portaluppi disse que por ele jogaria com a transição porque não entende mais com credibilidade o campeonato brasileiro. E aí vocês vão lembrar, lá, coletivos, erros de arbitragem, nós cansamos de falar sobre isso. Pois o presidente Romildo, quando conversou com os jornalistas, disse o seguinte, nada muda no planejamento do Grêmio, vamos com o que tem de melhor para o jogo contra o Flamengo e os restantes jogos do campeonato brasileiro. No dia da coletiva, o presidente se esquivou um pouco da resposta, até para não colocar o Renato em saia justa, mas internamente nos gabinetes disse que isso não ia pegar, não ia colar. E acho, sinceramente, que o presidente faz muito bem. Quem manda no Grêmio é o presidente do Grêmio e os seus diretores. Os funcionários, os colaboradores são importantíssimos, merecem todo o respeito, mas a diretriz institucional define o presidente do clube. Definem os seus colegas de diretoria, definem o torcedor. Essa é a realidade. E quando surgiu aquilo, sobretudo vindo do Renato, colocando para o presidente, colocando até em saia justa o presidente, ficou uma situação curiosa. Mas não. O presidente do Grêmio, rapidamente, aí pouco mais de perto de 48 horas depois, definiu que, olha, não tem nenhuma questão envolvendo mudança de planejamento. O Grêmio, portanto, vai com titulares, vai com o que tem de melhor, óbvio que pode ter uma ou outra baixa, em razão das questões físicas, mas vai com o que tem de melhor para o enfrentamento de quinta-feira contra o Flamengo. Lembrando, a gente sabe que o Internacional está numa condição importante para a conquista do título brasileiro, que o Flamengo é adversário, mas o Grêmio tem as suas ambições. Se o Grêmio tratou mal o seu campeonato, se o Grêmio não conseguiu fazer pontos importantes para lutar pelo título, esse é um problema importante que o Grêmio precisa tocar. Mas o Grêmio precisa estar na Libertadores. Imaginem vocês o tamanho do problema se o Grêmio não estiver na Libertadores em 2021. Lembrando, nós estamos terminando o campeonato de 2020. Imaginem o tamanho do rolo. O Grêmio precisa da Libertadores, seja pela visibilidade, seja também pela premiação. É importantíssimo para os grandes clubes brasileiros, que mantém uma linha orçamentária acima de 400 milhões, a Copa Libertadores da América. E o Grêmio, que hoje está em risco, sim, sobretudo da vaga direta na Libertadores, ainda tem, claro, a Copa do Brasil como um trunfo importante. O Grêmio pode ir ganhando, avança para a Libertadores, e aí não depende tanto do brasileiro, mas isso talvez só aconteça depois do brasileiro. Então o Grêmio poderia ter um sério problema se abrisse mão do campeonato, como sugeriu o Renato Portaluppi. Renato queria isso. O Grêmio institucionalmente disse, não, como vou fazer isso? E fez muito bem. O presidente Romildo interveio na hora perfeita, definiu, deu o caminho e mais do que isso, colocou na cabeça de todos a ideia. O Grêmio precisa classificar na Libertadores através do Campeonato Brasileiro. Se ganhar a Copa do Brasil, melhor ainda, porque garante vaga direta, porque comemora mais um título que é muito importante. Agora, essa é a realidade. Hoje, a realidade do Grêmio é buscar nos pontos importantes, aí ainda que nós temos neste campeonato, a vaga na Libertadores, sobretudo a direta. O Grêmio tem muita chance de ficar entre os quatro primeiros, e o Flamengo é adversário direto do Grêmio na briga. Ah, mas o Inter, o problema é do Inter, o Inter que faça lá por merecer o título brasileiro, que inclusive está fazendo, porque desde o início tratou bem o Campeonato Brasileiro, diferente do Grêmio, e o Inter vai lá conquistar se conseguir. O Grêmio faz a sua parte e tem que estar, sim, entre os quatro primeiros. Se não der, o Grêmio tem que fazer, sim, uma mea culpa, como vai fazer ela em relação a como tratou o Campeonato Brasileiro desse ano. O Campeonato Brasileiro desse ano podia ser vencido pelo Grêmio? Sim. Gostem ou não, o Grêmio não tratou o Campeonato com o devido respeito e está pagando por isso nesse momento. Agora, jogar com os titulares sempre, não é isso? Eu vou dizer para vocês, se é para jogar com as reservas, bota a transição, está no vídeo que eu passei antes. Agora, tratem com respeito o Campeonato Brasileiro, e vamos para cima deles e vamos garantir vaga nessa Libertadores, que isso virou obrigação, mas obrigação, de um time que gasta o que o Grêmio gasta. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.